Meus amores, eu tô aqui na Lelis, que fica aqui no Chafote Air. Localização muito fácil. A gente tá aqui, ó, Alexandrino Pedroso com a rua Tias. Pá, você olha, vê esse coloridão aqui, entendeu? Nem te fingir achar, tá vendo? Agora eu já mandei meu currículo, já sei o preço de tudo, decorei em 3 segundos, vou falar pra vocês, tá? A gente vai ter, oi, esse daqui, ó, lindo. Olha que lindo, gente, eu amei. Esse aqui tem tamanho, ó, PMG, R$75,00, gente, né, lindo? Fiquei apaixonada. Esse daqui, olha, R$80,00, né? R$85,00, ela já fez despedida. Esse aqui, R$85,00, olha só que lindo. Esse daqui, R$65,00, tá? Este daqui, R$70,00. E esse daqui, R$70,00. Agora, esse daqui, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, vem cá, ó. Ah, esse aqui também é de R$70,00, lá. Pra vocês verem aqui, ó, como que é a parte de trás, olha que lindo, ó. Vai ficar tudo bem, mas de verão, né? Esse daqui lindo. Agora, olha o vestido. Deixa eu mostrar pra vocês esse de R$80,00. Lindo, né? E este daqui, ele é mídia, tá? E olha só, tem uma amarração aqui nas costas. Esse daqui é linho, tá, gente? A gente vai ter peça de linho, peça de viscose, peça de linho. Esse daqui também, ó, todo de linho. Esse daqui vai ser mais lindo, eu tô emocionada, meu prego. Muito lindo, amigo. Agora, todos têm PMG? Todos têm PMG. Todos PMG. Por que todos PMG? Porque a fabricação é própria, né? Aí ele pensou em todos os tamanhos, PMG. Muito legal. Agora, deixa eu falar. Eu vou vir comprar aqui, eu tenho que comprar quanto? Três peças. Três peças tá liberado já. Agora, eu tô em outra cidade. Tô, deixa eu ver, eu vou falar dois lugares longe. Eu tô lá no cantinho, lá no Acre. Tem umas amigas minhas que tá do Acre, viu? Um beijo pra todos vocês. Qual que eu faço pra comprar? Paranjinha, o primeiro lugar do Brasil, seis peças. Seis peças. Então, ó, você pode chamar eles. Peraí, aqui, ó. Neste telefone aqui, ó. Tá bom? Mas vai cair na descrição pra vocês. Também tem o Instagram pra vocês seguirem. E aqui tem o endereço pra vocês virem presencialmente, tá, gente? Você veio aqui no Brasil, vem visitar eles. Ou se você quiser, você pode pedir aí pelo WhatsApp que eu deixei. Que ele faz entrega pra todo o Brasil. Manda o catálogo completo. Super fácil de você receber aí na sua cidade. Tá do recado, amigo? Perfeito. Perfeito? Então, ó. Espero que vocês façam ótimas compras. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.